Pessoal, vamos estudar agora uma guia chamada revisão. A guia revisão do Word 2013, como o próprio nome indica, permite o usuário realizar diversos padrões de revisão do documento. Por exemplo, eu posso revisar a verificação ortográfica e gramatical. Para isso, nós temos um botão aqui dentro da guia revisão. Então, observa, cliquei na guia revisão do meu Word. Temos o botão ortografia e gramática. E olha só o meu texto, tem aulas com S no final, tem concursos e tem aulas com Z no final, que ele sublinhou com uma linha do lado da vermelha, indicando isso como um possível erro de ortografia. Quando ele sublinha com uma linha do lado da vermelha, isso indica possível erro de ortografia. Pois bem, eu vou clicar onde diz ortografia e gramática e ele começa o processo de verificação ortográfica. E aí, como ele encontrou aulas com Z, ele me deu como sugestão alterar para aulas com S ou simplesmente aula. E aí eu posso definir e ignorar, para não alterar, ignorar tudo para ele não alterar nenhuma dessas ocorrências, ou até adicionar o dicionário, que vai fazer com a palavra aulas com Z seja enviada para o dicionário e ele não faça mais paradas de verificações. Ou eu posso ainda pedir para alterar. Se eu pedir para alterar, ele vai alterar por esta sugestão indicada. Vamos fazer isso. Eu vou escolher aulas com S no final e pedir para alterar. E automaticamente, então, ele realizou o processo de correção da palavra aulas com Z. Então, o botão ortografia e gramática, aí do nosso Word 2013, permite realizar o processo de verificação ortográfica ou gramatical. Pode alterar, pode ignorar, pode até adicionar o dicionário. No meu caso, como aulas com Z, eu achei incorreto pedir para ele alterar para aulas com S no final. Realizei, então, o processo de verificação ortográfica e gramatical usando o Word 2013. O que mais?